Olá pessoal, aqui agora vamos trabalhar em um salmão. Comprei aqui um filé de salmão. Eu vou estar trabalhando nele. Já lavei as mãos, viu? Peguei aqui a primeira coisa que fiz foi lavar as mãos bem lavadas e agora pegar uma faca. Mas a primeira coisa é cortar o salmão para eu preparar as postas. Então, hoje é um teste para ver como é que vai ficar. E por enquanto eu vou trabalhar com essas minhas postas aqui para ver. Eu preciso pegar e tirar um pouco da pele. Então, depois de cortado o salmão em postas, eu vou amarrar para aquele pique. Para ter o formato de um medalhão. Amarrou aqui. Amarrou aqui o medalhão. Então, eu preciso cortar a sobra aqui. Então, eu vou amarrar todo o meu salmão aqui em medalhões. Aqui estamos, obviamente, fazendo um teste para o que vai ser feito na cozinha no dia e no jantar dos casais. E assim vai ser o processo. Então, agora vai o sal. Um pouquinho de sal aqui em cima. Depois do sal vai um pouco do shoyu. Black pepper. Aí o black pepper aqui. Está colocada a pimenta do reino. Agora, tudo o que a gente vai fazer é trabalhar no salmão. E assim está indo o nosso salmão. O salmão vai queimando aquela cor. E já não precisa mais de excesso. O salmão vai queimando aquela cor. Agora, enquanto o salmão já pronto. A gente trabalha na outra panela. Eu gosto, para esse camarão, eu gosto da panela de alumínio bem tradicional mesmo. E aí, uma porção mais generosa de azeite. Depois do azeite, vem um pouco de alho também. Uma porção generosa de alho. É um pedaço do chefe, para poder conferir se está ficando bom. Como é que está ficando. Para a gente poder depois servir. Olá, pessoal. Olha, está pronto o teste do que vai ser o nosso jantar de casais. Eu fiz aqui para experimentar. É uma das experiências, né? Então, vamos começar aqui com a salada. Para mim, eu preferi com aquele vinagrete de raspberry. Que eu gosto muito. Vou até levar a boca. Depois da salada, será um camarão com pão torrado. Finalmente, salmão, purê de batata e arroz. Se alguém tiver alguma objeção, me avisa aí. Para a gente providenciar alguma outra coisa. Tá bom? Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coat